Olhei na minha frente a última água do deserto Mesmo nas minhas últimas palavras eu mantive o papo reto Eu vi vários cair porque achavam que eram espertos Me apontaram como errado mas eu me mantive certo Quem traiu caiu, vacilão subiu O arregué bala se falou mas não pulou no bloco Um real a cabóia ele sabe não pode perder o foco Minha mãe não é Rochelle mas eu tô tomando um xarope Esse mano acha que é o drill de bala clava parecido bó Meu mano tá travado tomar bala ele é o robocop Cozinhando craque no estúdio igual artista pop Vai ter que correr, se eu puxar a Draco vira o corredor e corre Esse mano tá reclamando nunca vi fazer um corre Quando chega a conta corre, quando chega a ponta morre Desapontam nós agora então já sei que é puri bó Não adianta se pagar eu já sei que seus mano é falso Se pular na nossa frente eu mando tudo pro espaço Antes eu tava descalço, hoje eu sou o jogador carro Se eu pegar minha R15 eu te encho de buraco Igualzinho o suíço, famoso queijo furado Pega o rato, pega o rato Aqui do esgoto ele não cola, ele é o Mickey Mouse Ele tá todo travado, ele quer bala house Seu mole é sem tempero, se quiser eu te empresto sódio Falta melanina no seu rap e eu tô só o ódio Mas ainda tô calmo, eu tô só o ópio Tive que descer alguns da igreja só pra pisar no pódio Na UACAFELA cozinhando igual um Masterchef Isso não é Detroit, é Cuiabá, eu tô no mesmo set Pagode na laje, os moleque ainda se diverte Vendo dessas drogas, você sabe, eu vou enterrar o cash Eu não tô acordada, eu tô ganha, 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 eu tô ganha